Olá, a Mulher Positiva dessa semana é Patrícia Cardin, nome por trás do Centro Universitário Belas Artes, que completa 92 anos esse ano. Pathy, obrigada pela presença. Quero que você conte pra gente como se transformou a faculdade num hub de economia criativa no Brasil. Meninas, obrigada por me receber, Sofia, Fabi. Bom, a economia criativa é quase que o envelopamento perfeito do que é a Belas Artes, que há 92 anos atua na área de artes, de design, de arquitetura, de comunicação. Alguns governos colocaram economia criativa, parte de gastronomia, entretenimento. São 14 itens que a pessoa que inventou o termo economia criativa colocou desse PIB do país. Essa pessoa que inventou o termo se chama John Hawkins, é um britânico, hoje ele é professor da Belas Artes também, e nós acabamos chamando o John pra nos ajudar a metrificar o que que eram, colocar as métricas no Brasil, o que é a economia criativa do Brasil. Então o John veio, fez um trabalho de dois anos de mentoria com a escola, colocando todos os nossos coordenadores nessa lógica do governo britânico, de entendimento do que é o PIB criativo, e depois nós sentimos falta de um outro olhar e nós chamamos também o Departamento Americano de Economia Criativa, que se chama Creative Class, que é do Richard Florida, e quem é o nosso professor hoje é o Steven Pédigo, e trouxemos eles pra dentro do nosso grande Observatório de Economia Criativa, que é isso que a Belas Artes tem hoje. É um departamento que basicamente é uma antena do mundo, a gente ali recebe várias informações de como anda o PIB criativo do Brasil. Qual é? Então a indústria têxtil, por exemplo. Antigamente a gente tinha dentro da matriz de moda, muita disciplina de têxtil. Depois entrou o mercado chinês, isso eu tô falando há 10, 15 anos atrás, e modificou toda a lógica do setor têxtil. A gente tirou algumas disciplinas e a gente começou a mudar as habilidades dos alunos dentro da matriz a partir do que o Observatório de Economia Criativa nos entrega como informação. Então hoje a gente raramente entrega um aluno para um mercado que não existe mais, ou que é um mercado que não tem futuro. A gente analisa dados econômicos, muito difícil de resgatá-los num Brasil que não tem um Ministério da Economia Criativa como muitos outros países. Aqui a gente só teve uma Secretaria de Economia Criativa dentro da pasta no Ministério da Cultura. A nossa secretária era a Cláudia Leitão, que hoje também é mentora da Belas Artes. E ali a gente precisa desse mapeamento para falar para os alunos quais são os mercados mais pujantes, quais são as indústrias que ainda não surgiram, que é a tendência mundial. Hoje você tem um curso focado em mídias e redes sociais. Qual a aplicabilidade desse curso para as grandes empresas? Duas turmas já estão graduadas, né? É o primeiro curso do mundo de mídia digital. E essa turma já está trabalhando, esses alunos já estão trabalhando. Você pode contar um pouco qual foi o resultado até agora desse curso? Nós já trabalhávamos com a Alice Ferraz há algum tempo, porque a Belas Artes tem assessorias de imprensa para trabalhos de alunos, porque é uma maneira que a gente enxergou de colocá-los no mercado. Então, fase 1. Por esse contato com a Belas Artes, a Alice um dia, que estava montando a plataforma do FRIX, todo mundo sabe, ela falou, eu acho que tem aí uma ideia de uma nova carreira, que são as pessoas que estão influenciando. E aí nós colocamos a Alice, foi um trabalho de um ano com vários acadêmicos. O que os acadêmicos fazem? Eles têm que achar respaldo científico, dados. Então, a gente começou a pesquisar sobre o mercado, nós conversamos com muitas empresas. A própria Belas Artes estava passando por um processo, nós temos as plataformas digitais e nós não sabíamos nos comunicar com ela, porque não são só os influenciadores. A gente está falando de empresas, um mundo corporativo, precisando se comunicar através das mídias digitais. Então, a gente acabou montando, estruturando esse curso, que é uma graduação, mídias sociais digitais. Ela foi analisada pelo MEC há três meses atrás e ganhou a nota máxima. Então, além dela ter entrado para um catálogo, onde o que você só entra para esse catálogo, se você consegue provar que existe todo um mercado contratando e um mercado pujante para isso, ela também ganhou a nota máxima. Então, a gente entendeu que conseguiu fazer um desenho de uma nova profissional. Tem influenciadores no curso? Bloggers, instagramers, youtubers? Tem, mas não só. A maioria dos nossos alunos, e eu acho que está na faixa de 70%, eles trabalham representando a reputação de empresas, hoje, nas mídias sociais digitais. Então, não é uma faculdade para formar um blogueiro, ou um instagramer, ou um digital influencer, mas é para formar alguém que entende e sabe mexer com essas mídias, otimizando ela para analisar dados, mais que qualquer outra coisa, né? Tem um... Que aula que tem, por exemplo? Tem um módulo inteiro de métricas. Então, tem um módulo inteiro sobre todas essas ferramentas hoje que existem de métricas e análise dessa Big Data, porque você recebe um monte de informação, mas análise é uma outra história. Então, estratégia de análise de dados. Tem um módulo inteiro sobre imagem. Então, a construção dessa imagem digital. E entra filme, entra imagem de foto, a construção. E eles mexem com vários softwares de imagem, tudo isso. E tem um módulo inteiro de comunicação, conteúdo, geração de textos, de storytelling, de conteúdo mesmo, os conteúdos escritos. E tem um outro módulo inteiro sobre monetização nas mídias sociais digitais. Porque existe todo um mercado por trás, e que você tem que provar para o cliente que você vale aquilo, ou que você tem que conduzir a uma empresa a anunciar certas plataformas. E existe uma maneira de monetizar por aí. Então, esse curso, ele é um curso que recebe muitas visitas, ele recebe empresas o tempo todo. Hoje mesmo, eu sei que a coordenadora está fora, num grande escritório de arquitetura, e ali os alunos estão trocando com os arquitetos como que eles são, porque eles viraram grandes influenciadores, mas eles não monetizam nessa mídia gigante deles. Então, tem uma troca muito viva com o mercado diário. Paty, existem pesquisas que dizem que redes sociais tendem a deprimir as pessoas. Como que você pode fazer com que seus profissionais e seus clientes não se deprimam? Sua pergunta é excelente. Eu não sei, eu não diria que a causa da depressão está tão importante hoje no nosso mundo é só por conta das mídias sociais digitais, mas eu diria que ela existe e é forte. O que a Belas Artes fez? Primeiro que nós colocamos uma disciplina logo no início, porque as pessoas que são criativas e mais sensíveis, e hoje nós temos 5 mil alunos, então você imagina que todo mundo é um criativo ali. A gente entendeu que faltava uma segurança e um autoconhecimento para que eles se fizessem da carreira que eles se sentem bem, uma carreira que eles mesmos estivessem valorizando. Então, nós colocamos uma disciplina que se chama Estética e Felicidade. Ela é uma disciplina densa, filosófica, e o que a gente quer tirar do aluno ali é autoconhecimento, que ele entenda qual é o papel dele enquanto um profissional criativo, enquanto carreira, para o mundo. Então, a gente acaba expondo ali, durante o processo, é um processo duro, é uma disciplina que os alunos... Eu brinco que a faculdade não é entretenimento, então não é esse processo alegre que parece ser, é um processo de autoconhecimento mesmo, e de você fazendo um diário do que você quer ser e do que você é, que a gente acaba tirando dele, que se você fizer um bem para alguém, você vai ser uma pessoa mais feliz, porque felicidade é muito importante. Para encerrar, eu tenho três perguntas. Um livro e um filme que te marcaram, e uma mulher que você admira. Olha, a Belas Artes é um ambiente feminino. Como a gente só falou da Belas Artes, eu vou me ater, porque eu particularmente adoro histórias de rainhas e filmes de época e tal. Vocês têm mais alunas que alunos? Tem 75% de alunas. Interessante. Então você acha que a economia criativa ainda está voltada mais para o público feminino? Eu acho que todas as faculdades hoje têm visto, mesmo nos cursos de engenharia e direito, tradicionalmente era de homem, hoje as meninas estão comandando. É mesmo, mas isso é um novo é esse. Então eu vivo em um ambiente muito feminino, eu vivo com muitas acadêmicas muito importantes e que obviamente me inspiram diariamente. Eu tenho aulas diárias. Mas teve uma pessoa que entrou na Belas Artes, ela é a presidente da Satélite de Milão, que é uma feira dentro do Salão Satélite, que é uma feira que recebe 400 mil pessoas. E ela ali, junto com o presidente da Itália, eles enxergaram o potencial dos novos designers do mundo. Então eles abrem dentro da feira um espaço que é muito possível para a escola participar financeiramente. Elas escolhem 10 escolas e as escolas escolhem os seus novos designers. Ela faz isso há 20 anos, ela é um trator. Como ela chama? Incrível, Marva Griffin. E ela é venezuelana, ela é negra e ela vem de família acadêmica, ela fala seis línguas. E hoje ela é uma referência no mundo, ela ganhou o Oscar do design há quatro anos atrás, porque ela é uma engajadora de novos designers. E eu, assim, obviamente pela posição que eu estou, é uma mulher que me inspira muito. O último livro que nós colocamos no dia do autor na Belas Artes se chama Da Leveza. Nós queremos tudo muito mais leve ali no nosso ambiente, né? Uma agenda positiva. Pode ser o seu também. É, do Gilles Lipovetsky. O meu eu sou, assim, uma maníaca é a história de rainhas. É o meu entretenimento. Acho que eu li todas. E o que você entretou? Um filme? Um filme. Um filme que a gente sempre incentiva os alunos a assistirem logo no início é o Walt Before Disney. Porque é um filme que mostra Walt Before Disney. Ah, o do Walt Disney. É do Walt Disney. Porque mostra como a resiliência e a sua capacidade de se reinventar e de se reerguer, ela é muito importante. E você acreditar no seu sonho. Ai, que bacana. Muito obrigada. Adoramos, Pathy. Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme, gente. O prazer foi nosso. Beijo. Até semana que vem. Mais uma mulher positiva. E aí cusá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto